Se você pensa A sua riqueza não significa O que se deseja de uma mulher Reconheço sempre que também errei Quando o meu amor lhe ofereci Não foi por riqueza que eu me casei Em sua fortuna jamais eu pensei Este favor a você não pedi Para se cortar o mal pela raiz Venho lhe propor a separação Nenhum de nós dois se encontra feliz Isso magoa o meu coração Sendo desse jeito Pobre como um sogro Peso seu dinheiro O melhor me dão for Porque a vergonha Que eu tenho na cara É a grande herança Que o meu pai deixou Sendo de la forma Assim como sou Por seu dinheiro O melhor me dão for Porque a vergonha Que eu tenho na cara É a grande fortuna Que o meu pai deixou Mas me dão for Mas me dão for Pobre como um sogro Pobre como um sogro Peso seu dinheiro O melhor me dão for Porque a vergonha Que eu tenho na cara É a grande herança Que o meu pai deixou Sendo de la forma Assim como sou Por seu dinheiro O melhor me dão for Porque a vergonha Que eu tenho na cara É a grande fortuna Que o meu pai deixou É a grande fortuna Para eu saber Eu não sei